Os limitantes inferior e superior de um boxplot também são conhecidos como valores adjacentes, ou também como mínimo e máximo típicos. Veja o vídeo até o final para entender esse detalhe importante, e escreva nos comentários caso tenha alguma dúvida. Já vimos que o boxplot é um dos gráficos mais utilizados na ciência e na análise de dados. Caso você ainda não tenha visto o vídeo anterior sobre o assunto, veja clicando no card que aparece em tela. Se você tem interesse em estatística, inscreva-se no canal e ative as notificações. O YouTube não entrega o conteúdo se as notificações não estiverem ativadas. Como estudamos no vídeo anterior, o boxplot é construído a partir de 5 pontos que resumem a distribuição dos dados observados. O limite inferior, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o limite superior. Seguindo a mesma anotação do vídeo anterior, considere que Q1 é o primeiro quartil, Q2 é a mediana, o segundo quartil e Q3 o terceiro quartil. Os limites inferior e superior do boxplot, ou seja, as linhas horizontais que limitam o gráfico, são também chamados de valores adjacentes no livro de estatística básica do Bussab e Morettin. Alguns também chamam de mínimos e máximos típicos. No vídeo sobre boxplot, eu defini o limite inferior do boxplot da seguinte forma. Subtraímos do primeiro quartil 3 meios da distância entre os quartis. Se essa quantidade for maior do que o mínimo do conjunto de dados, então o limite inferior será a menor observação que está acima dessa quantidade. Se for menor, o limite inferior será o próprio mínimo. Observe que o ponto de corte Q1 menos 3 meios da distância entre quartis, utilizado para calcular a parte inferior do gráfico, não faz parte do boxplot. Esse corte é uma linha imaginária que serve apenas para definir o limite inferior do boxplot, o qual é também chamado de ponto adjacente inferior, ou mínimo típico. Note também que após calcular o ponto de corte, não haverá nenhuma observação entre esse ponto de corte e o limite inferior do gráfico, ou ponto adjacente inferior. O mesmo ocorre para o limite superior do gráfico, ou ponto adjacente superior. Se o conjunto de dados for atualizado com mais dados, então o ponto de corte também será atualizado, assim como os respectivos limites do boxplot. Portanto, os valores que superam os pontos de corte, tanto para cima quanto para baixo, são os mesmos que superam os limites do boxplot por construção. Há várias formas de se construir um boxplot. O próprio Tukey fez o primeiro boxplot, utilizando os valores de máximo e mínimo do conjunto de dados, como limites do gráfico. Depois ele recomendou limites mais específicos para que pontos discrepantes fossem detectados. Observe que os pontos de corte são estimativas, que servem para dizer o que está longe da massa de dados. E essas estimativas sofrem variações, a depender do tipo de cálculo que se faz para os quantis. No R, por exemplo, existem nove formas para calcular os quantis. Veja no cartão acima uma delas. Podem-se usar também outros quantis e outros pontos de corte. Ou seja, existem outras formas de detectar pontos distantes da massa de dados. A interpretação do gráfico vai depender de como ele foi construído. Na literatura estatística brasileira, alguns chamam os pontos de corte de limites inferior e superior. Isso pode gerar alguma confusão de entendimento, porque esses pontos de corte não fazem parte do gráfico e não são limitantes visíveis no boxplot. De forma geral, o boxplot informa a localização, a variabilidade e a assimetria dos dados. Os limitantes do gráfico indicam as últimas observações que estão mais distantes da massa de dados, mas ainda não ultrapassaram os pontos de corte. Qualquer observação que apareça no gráfico acima ou abaixo desses limitantes é considerada como ponto discrepante. É importante observar que os 5 pontos que formam o boxplot são estimativas. Portanto, se o seu conjunto de dados é pequeno, o boxplot não será confiável. Quanto mais observações, mais confiável será o seu boxplot. Escreva o seu comentário ou a sua dúvida abaixo. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima! No R, por exemplo, existem 9 fórmulas... 9 fórmulas... 9 formas... Nossa, por que eu fumo fórmula, né? No R, por exemplo... Não! Nem falAMPP Não! Hum! 11 horasidos E... 3 horas de trabalho E aí E aí E aí E aí E aí E aí